Estamos de volta com o nosso Eder Esporte. Como vocês podem ver no resto do cenário, tem também a outra tapadeira com a logomarca do Eder Esporte. Vacinado, técnico da seleção brasileira de futsal é imunizado contra a Covid-19. O técnico da seleção brasileira de futsal, Marquinhos Xavier, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste domingo, dia 17. Morando nos Emirados Árabes Unidos, onde treina a equipe do Charjan Futebol Clube, o brasileiro compartilhou uma foto do seu cartão de vacinação nas redes sociais. Vick Toa, a Chelsea e Carolina Marim vencem o aberto da Tailândia de Bediminto. Na cidade de Banquicoque, capital da Tailândia, a Chelsea superou NG Kalonkiangus de Hong Kong de 2 a 0 com parciais de 21 a 14 e também de 21 a 14. Jamarim bateu Taiti Zuinki por 2 a 0, parciais de 21 a 9 e 21 a 16. Atlético Mineiro venceu o duelo de ida na final do Brasileiro Sub-20 contra o Atlético Paranaense em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro abriu vantagem na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao vencer o Atlético Paranaense por 2 a 1 na noite deste domingo, dia 17, no estádio das Alteirasas em Belo Horizonte. No primeiro duelo da decisão, Julinho, César e Iaco marcaram para o Alvinegro e Minkote para o Furacão. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.